Fala galera, aqui é o Thiago do site Show Radical, estamos hoje em mais um review para vocês, dessa vez para falar do Nitro Mousse, a maior tecnologia para pneus do planeta Terra, o Mousse líder mundial há mais de 20 anos, sendo a referência de Mousse testado em mais de 32 países por pilotos profissionais e amadores. Ele dura até 4 vezes mais do que uma Mousse tradicional devido às moléculas de nitrogênio que fazem parte da composição do produto em si. E também aumenta bastante a performance, eliminando o dead feel, que é aquele sentimento de morder nas curvas e saltos, etc. Inclusive já foi testado e aprovado aqui no Brasil, através do piloto Fábio Santos, que foi campeão brasileiro de motocross, utilizando durante toda a temporada o Nitro Mousse, não só o Fábio, como toda a equipe Yamaha, Monsenner de geração, no motocross, no Enduro, os pilotos do time TM e vários outros pilotos de outras equipes, competiram durante toda a temporada com o Nitro Mousse e chegou a nossa vez como mídia, então, de conhecer o produto e trazer um pouco mais de informação para vocês que acompanham o nosso site. Então, essa moto aqui já está equipada, montada, o nosso mecânico aí, o Tata Preparações, fez todo o processo de instalação do Nitro Mousse, que vocês vão acompanhar agora, como é que foi o processo de instalação, um pouco mais de informações técnicas sobre o produto e, na sequência, eu vou para a pista, então, dar uma volta e sentir como é que comporta o Nitro Mousse na mão de um piloto amador, assim como a maioria de vocês que acompanham o nosso trabalho. Então, está aí, para quem quer aumentar a performance das rodas, diminuir o peso da moto e eliminar 100% os furos do pneu, o Nitro Mousse chegou no Brasil e é simplesmente a sua melhor escolha para poder conquistar todos esses benefícios e eliminar toda a parte indesejável das tradicionais câmeras de ar. Fala, galera! Beleza? Tata Preparações aqui, estamos aqui mais um dia, eu sou o mecânico responsável por estar trabalhando nas motos do Thiago, nós fazemos algumas personalizações, montagens das peças que ele traz para a gente e hoje eu estou aqui para falar para vocês do Nitro Mousse, tá certo? Vou falar um pouco da parte técnica do Mousse, principalmente a questão de segurança e confiabilidade. para você que tem problemas aí na pista de estar furando o pneu, perdendo prova por causa de um pneu, então a solução está aqui, galera. Nitro Mousse vai trazer muita segurança, durabilidade, constância no rolê e muitos benefícios. Fala, galera! Estamos na pista aqui, acabamos de testar o Nitro Mousse na ação. Vocês acompanharam anteriormente aí todos os detalhes, explicações sobre o produto e pilotando aqui, cara, sensação incrível, feedback assim, você sente que o pneu está bem mais firme no chão, principalmente em salto, rebote de buraco, de cava, não dá aquele retorno do ar, né? Como a câmera de ar, ela bate, comprime o ar e o ar retorna, você acaba recebendo um retorno de movimento com o Mousse, não tem isso e também em curvas, hoje a gente está em uma condição de pista um pouco mais seca, a roda não esparrama tanto na parte do pó seco da pista como as tradicionais câmeras de ar e a sensação também da moto um pouco mais leve, maleável, né? Devido a não ter a câmera, o ar, somente o Mousse de moléculas de nitrogênio. Então, uma sensação realmente bem diferente, bem mais, como é que eu posso dizer assim, como se fosse uma pilotagem mais moderna, né? Uma tecnologia para pneus mais moderna, que resume numa melhor pilotagem em geral. Eu sou um piloto amador, como a maioria de quem consome o nosso material, né? A população profissional é bem pequena, inclusive, como eu disse anteriormente no vídeo, o Fábio Santos foi campeão brasileiro utilizando essa tecnologia nos pneus e agora está disponível para você, amador ou piloto regional que compete em campeonatos estaduais, provas regionais. Você consegue adquirir esse produto, instalar na sua moto. Ele dura até quatro vezes mais do que as Mousse tradicionais. Então, é um produto que vai te garantir aí, no mínimo, no mínimo de seis a oito meses, sem dor de cabeça, sem problema. Enfim, eu acredito que dá para trocar aí uns dois, três, talvez até quatro pares de pneu sem precisar estar fazendo a substituição do Mousse. Então, a gente vai deixar na descrição aí o link de como comprar, onde comprar. Vocês já conseguem adquirir, algumas lojas já têm disponível também. Pesquisa na internet aí por Nitro Mousse Brasil. Tem o Instagram. Vai estar toda a descrição na legenda do vídeo. Não perca tempo, né? De adquirir essa tecnologia. Tudo está evoluindo, o equipamento está evoluindo, a moto está evoluindo e chegou também a tecnologia agora para dentro do seu pneu. Nitro Mousse está aqui testado, aprovado. Use e recomendo. E é nóis. Até o próximo review.